Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Lenita, aqui do canal Coisas da Lenita. E hoje, pela manhã, eu tirei o dia para fazer umas organizações de algumas coisinhas do quintal que estavam meio bagunçadas aqui em casa. Aí comecei a fazer no macramê, bem simples, aquele com nozinho simples. E depois botei rodinha no móvel que tinha quebrado, consertei uma tomada. Então foi o dia do pereirão que eu costumo brincar aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, vai ser um vídeo mais curtinho e só mesmo com essas imagens. Mais para a gente sentir um pouco do que é o dia a dia de todas nós aí na nossa casa, né? Então eu espero que você goste. Vou deixar o link do curso de costura criativa que eu tenho aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo, eu espero vocês. Curte, compartilhe, se gostar do conteúdo desse canal, se inscreve também. Beijo, pessoal. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Amém. 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 linda, não tô? É cheiroso, gente. Acabou de tomar banho aqui com as meninas.